Quando o cara tem um piso pequeno, se acha um merda, ele começa a inventar um monte de teoria E uma das teorias que a galera inventa é o tal de misturar o bumbo com o baixo Não tem problema nenhum nisso, cara Você pode misturar o bumbo com o baixo, não tem problema nenhum Se o bumbo tá alto, você abaixa Se você cobrir o baixo, você aumenta o bumbo E acabou, aí você vai parar uma hora de fazer isso Não tem problema nenhum Então esquece esse negócio de bumbo com o baixo Não existe isso, velho O bumbo é um instrumento, o baixo é outro instrumento E o surdo é outro instrumento, neguinho do samba Se acontece que a galera é extremamente ignorante Eu tô bem agressivo mesmo Porque, cara, pode te fuder pra lá, cara Não tem nada disso, cara É só você colocar aí o bumbo, aumentar o bumbo, aumentar o baixo Só que se tiver uma bosta de um limiter no seu master Cagando a mix toda Aí não tem jeito mesmo, não, velho, sacou? Então o problema não é entre o volume do bumbo e baixo, não O problema é que tem um limiter escroto no master Deixando tudo amassado Aí você não escuta nada mesmo Então a dica é Tira os compressores do master tudo Deixa solto Mix o bumbo e baixo sozinho ali Sozinho assim, né? Sem nada comprimindo os dois juntos ali Nada no master Acabou, você vai chegar lá, velho Você vai botar o baixo e você vai ouvir o bumbo E ponto final A partir daí Você que tá inventando É você que tá inventando merda Pra poder ficar bolando teoria Pra corrigir nada Que não tem nada de errado É isso aí Beleza? Valeu demais, cara E aí E aí E aí